Olá pessoal, nós estamos em Elesbão Veloso para um dia histórico. Esta é a primeira agenda do doutor Pessoa como pré-candidato a governador do Estado. Ora, é um chamamento do povo piauiense para a mudança. E o doutor Pessoa está pronto com sua equipe para que aconteça essa mudança em prol de um Piauí diferente e melhor. É isso aí, nós somos a mudança que o Piauí precisa.